Olá Umbanda, olá meu irmão, tudo bem com você? Eu espero, como sempre que sim, eu sou Renato Tchariã, dirigente do templo de Umbanda Oxóssia, Manjá e Caboclo Sete Brasileadas e seja muito bem-vindo, muito bem-vinda a mais um Devaneios de Umbanda. Meu irmão, bem-vindo, bem-vinda aqui no canal de Umbanda e Religiosidade. Espero, de alguma forma, contribuir para a tua caminhada, aquilo que você está buscando, enfim, eu não sei. Se caiu de paraquedas aqui no canal, a gente peça uma oportunidade. Clica no inscrever-se que está aqui embaixo em algum lugar, já clica no like para dar aquela força para o canal. É muito importante, meu irmão, que vocês deixem o like ou o dislike, mas ajam, façam algum movimento. E, se possível, clica no sininho para ser notificado a cada vídeo que a gente suba. Aqui, no primeiro comentário fixado, tem todas as nossas redes sociais. Então, tem nosso Facebook, tem nosso Instagram, a gente coloca foto lá do terreiro, das coisas, dos nossos bastidores, enfim. Então, segue a gente lá também, está aqui embaixo. Só clica lá e já passa a seguir a gente. E, pois bem, pois bem, e macumba? Pega? Como é que é essa questão? Como é que funciona essa questão? Bom, a primeira coisa que a gente tem que abordar sobre esse assunto é o seguinte. Macumba é um termo pejorativo, desnecessário de utilização. Então, eu estou falando aqui para que você entenda o que eu estou me falando. Mas, vira de regra, a gente está falando de uma magia negativa, uma magia negra. Mas aí não pode falar mais magia negra, porque não é politicamente correto. Deixa para lá. Bom, enfim. Então, basicamente consiste quando alguém procura uma pessoa, esses pais de santo de poste, ou esse pessoal que topa mesmo fazer mal, e através, paga, olha, está aqui, eu quero prejudicar o João lá da empresa, quero fazer mal para ele, quero que ele morra, quero que ele quebre uma perna, quero que ele alguma coisa, porque eu quero o lugar dele, sei lá. E a pessoa faz ali, reúne alguns elementos, faz ali magisticamente, invoca ali alguns espíritos trevosos que topam fazer o mal, e canaliza aquela energia negativa direcionando para aquela pessoa. E aí vale tudo. A gente já ouviu, de todas as formas, você deve ter ouvido também. Amarrar boca de sapo, matar bicho. Eu já vi, uma vez, a gente foi fazer uma oferenda para Oxóssi, e eu vi duas oferendas, foi muito feio e muito triste. E o que eles fazem? Eles fizeram toda a oferenda e em cima colocaram o galo com as patas quebradas, que é para levar sofrimento para a pessoa, para a pessoa sofrer o que o galo estava sofrendo. Olha que coisa louca isso. Bom, enfim. Mas não importa o pirocóptero, isso funciona, isso dá resultado? E a resposta é depende. Depende. Por que depende, Renato? É muito simples. Você pensa que você tem a sua vida... Você não é um cara religioso, não é uma pessoa religiosa. Você vive a sua vida. Ah, eu não faço mal para ninguém. E você acha que isso só está bom. Então, sim. Neste caso, tem uma chance grande daquela energia negativa afetar, de alguma forma, a sua vida. Quer dizer que você vai morrer, alguma coisa do tipo? Não, mas de alguma forma ela pode te afetar, sim. Inclusive, isso é grandemente relatado, que você começa a ter aquelas... Do nada, você começa a ter aquela vontade, começa a pensar em suicídio, às vezes. Olha que coisa horrível. Mas, enfim. Então, isso pode acontecer. E por que isso pode acontecer? Porque quando você é uma pessoa neutra, você... Ah, não faço... Eu não faço nada para ajudar ninguém, mas também não prejudica. Então, está beleza. O teu nível vibracional está muito terra. Você está muito aqui. Você está muito sujeito a ações externas, mesmo sem saber. Então, você é um alvo muito bom para esse tipo de magia, o que quer que seja. Agora, vamos... Ai, Renato, e para essa pessoa aqui, o que tem que fazer? Cara, começou a sentir um coisa diferente? Procura um templo religioso. Precisa ser necessariamente a Umbanda? Não. Procura um templo, se apegue a Deus, sabe? Modifique, lute contra isso. É que, às vezes, a gente não sabe o que está passando. A pessoa, de repente, vai para psicólogo, psiquiatra e começa a se aprofundar numa amargura. Muitas vezes, esse tipo de... Quem tem essa modificação rapidinha de vida tem que pensar, porque pode ser que seja espiritual e não material. Então, isso acontece bastante. Mas, aí vamos levar para um segundo tipo de... Segundo nível, segundo nicho de pessoas. Aquelas pessoas que não têm religião, que não frequentam uma religião, mas que são boas em essência, participam de atividades caritativas, auxiliam, ajudam, fazem o bem. De fato, elas saem da inércia e elas fazem o bem. Essas pessoas já estão em um nível vibracional diferenciado, mais alto. Então, nessas pessoas, também vai afetar. Mas muito menos. Com menos força. É como se elas tivessem uma imunidade maior a essas forças maléficas. Então, para esse tipo de pessoa, pode afetar? Pode. Afinal de contas, a gente não pode esquecer que o mal tem força. O mal tem força. Mas, via de regra, já começa a afetar menos. Pode ter os mesmos efeitos? Pode. Pode destruir? Pode. É importante. Pô, eu sou um cara feliz. Sempre fui feliz. Acordo feliz. Vou trabalhar. Tenho minha vida. Faço bem. Tenho atividades. De repente, comecei a ficar amargo. Não quero. Meu, procura amparo numa religião. Se apega a Deus. Faz uma oração. O que quer que seja. Tá? Não importa. Mas canaliza. Potencializa isso. Pra uma esfera religiosa que vai te fazer muito bem. E pra nós? E pra nós? Umbandistas. E aqui eu tô falando com você, meu irmão, minha irmã, umbandista. Tanto frequentador, quanto médium umbandista. O nosso caso é um pouco mais sério. Por quê? Porque o nosso caso, a gente tem que fazer uma análise profunda. De como está sendo o nosso comportamento. O que a gente tá fazendo com o nosso livre-arbítrio? Porque veja. Via de regra. Ah, eu sou um médium exemplar. Eu faço minhas orações. Eu sou... Lembro que eu sou umbandista sete dias por semana. Todos os momentos, tal. Não sei o quê. Tenho meus momentos de tristeza natural. Todo mundo tem. Mas via de regra. Tá tudo beleza. Tá ótimo. Tá ótimo. A magia vai chegar. Nós temos os escudos naturais de proteção. Que é a nossa mediunidade desenvolvida. Então nós temos nossos guardiões. Nossas guardiãs. As entidades que nos amparam. A gente vai ter essa camada de proteção. Isso não quer dizer que não deverá ser feito nada. No sentido de esgotar. De decantar. Essa energia negativa. Tá? Mas... Chega de uma forma muito leve. Muito sucinta. Agora. Se eu mesmo. Médium umbandista. Tendo consciência de como eu devo ser. Se eu faço tudo errado. E veja. Errado? Em que sentido? Ah, a umbanda. A umbanda é... Bom. Você faz tudo diferente do que os guias espirituais da sua casa orientam. Vai ter um impacto maior em você. Ai, meus guias não me protegeram. Não. É porque você não tá dando campo vibracional pra eles te protegerem. Você tem que pensar nisso. E essa responsabilidade, meu irmão, minha irmã, ela é sua. Não é do guia. Mas aí é claro. Tem alguma coisa em você. Alguma coisa em você que vai lá no terreiro. Que é frequentador. As entidades daquela casa vão olhar aquilo. Vão desmanchar aquilo. E aí não adianta, tá, meu irmão. Você achar que tem que ser aquela parafernália. Tem que ter 200 médios incorporados com super caboclos pra desmanchar a magia. Não. Uma entidade de luz. Caboclo, preto, velho, eixo, não importa. Vai desmanchar a magia. Às vezes com uma velha e um copo d'água. Acabou. Assim, ó. O choro é livre. Ele aceita isso. O guia tem tanta luz que ele desmancha aquela magia com pouquíssimos elementos. A vida é assim. E que bom que é assim, né? Então, pra você médium umbandista, você não está imune a receber. Até porque nós, médiums umbandistas, não é raro de ter pessoas... Porque a gente está lá no terreiro, né? Ajudando, 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 ajudando. Desmanchando um monte de magia. Às vezes, aquele feiticeiro que quer fazer o mal, que faz o mal. Feiticeiro é modo de falar. Você entendeu? Ele começa a não querer prejudicar mais a pessoa, mas sim você. Pô, quem é você pra ficar desmanchando as coisas que ele faz? Aí ele começa a mirar em você, na tua casa, no teu terreiro. Vou fechar aquele terreiro lá. Vou fechar aquele terreiro. Vou mostrar o que eles estão pensando que eles são. Então, esteja preparado pra isso, meu irmão. Por isso que nós, médiums umbandistas, temos que ter consciência que nós somos umbandistas em todos os momentos. E temos que estar com o nosso pensamento elevado em todos os momentos. Isso faz parte da nossa caminhada. Não tem pra onde correr. Coloca isso aí na tua cabeça que é assim que tem que ser. Você escolheu ser umbandista, não escolheu? Então, vamos fazer por onde ser umbandista. Depois eu faço um vídeo. Se você quiser, coloca aqui nos comentários. Falando sobre isso, sobre os elementos, o porquê que utiliza-se os elementos. Como é que é essa questão da transmutação, da questão da manipulação energética, da alquimia astral que é feita. Do porquê que a gente faz uma oferenda. Tudo tem sentido relacionado com esse assunto. Mas via de regra é isso. Então, qual que é a dica, meu irmão ou minha irmã? Não importa se você é umbandista ou não. Se você é umbandista ou não. Ore. Agradeça as forças superiores. Por mais aquele dia. Agradeça pelo dia que você está começando a ter. Faça o bem sem olhar a quem. Julgue menos e ajude mais. Tenha as tuas convicções. Natural. Mas ajude. Entenda que às vezes o outro, a dor do outro, pode para você ser pouca. Mas para ele é muita. Então, auxilia. Ampara. Ajuda. Faça a diferença. Mais, mais, mais. Parta do princípio. Que se as coisas não caminham do jeito que você gostaria. Tem uma chance enorme. De ser porque você não está pensando. Não está agindo da forma como deveria. E não por fatores externos como magia. Mas isso aí a gente fala no outro vídeo. Eram esses os meus comentários para o dia de hoje. A minha gratidão. Meu axé, meu saravá. E um grande, um grande, um grande. Um grande abraço.